Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 17. A palavra de Deus diz assim, Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se pedem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos destruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco à sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da leitura da Sua Palavra, Deus, da Tua Palavra revelada, aquela que nos traz revelação do Teu Filho, Senhor. E nós precisamos que o Senhor envie o Teu Espírito até nós, para que a Tua Palavra possa ser aplicada nas nossas vidas e possa fazer em nós a transformação que o Teu Espírito deseja e pode fazê-los. Ó Deus, que nossos corações não estejam endurecidos, que as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos olhos possam estar atentos à Tua Palavra e à revelação do Teu Espírito. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia de mim e que Teu Espírito seja realmente aquele que fale nesta noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Esse texto, né, irmãos, que está, não é aquele ali, mas que está estampado todos os domingos aí, na frente, que fala da loucura da Palavra da Cruz. A loucura da Palavra da Cruz. Mas o que é essa loucura? Que loucura é essa que Paulo está dizendo? Será que a gente tem compreendido o que é essa loucura da Cruz? O que é essa loucura da Palavra da Cruz? Esse texto e essa palavra loucura é uma coisa que mexeu muito comigo e mexe comigo, porque quando olho para a minha vida e olho para a vida de vocês, para a vida da igreja, eu não vejo essa loucura nas nossas vidas. Eu vejo essa loucura nos nossos lábios, mas não consigo ver nas nossas vidas essa loucura. Mas que loucura é essa? E quando a gente olha para a Palavra, e para esse texto especificamente, Paulo está dizendo, e ele usa a palavra loucura e a palavra escândalo, e a palavra loucura, em grego, a palavra que ele usa não é a loucura no sentido de uma pessoa louca, de uma pessoa que é socialmente perigosa, ou uma pessoa com distúrbios, mas a palavra loucura que Paulo usa aqui, ela significa simplório, estúpido, irrelevante, desprezível, ridículo, ignorado, sem sentido, não faz sentido. E para os judeus, a cruz não fazia sentido, porque eles esperavam o quê? Um Messias glorioso, um rei governante, de um reino eterno, que governasse eternamente, que livrasse Israel, das mãos dos romanos, era isso que eles esperavam. E quem é que eles encontram? Um Cristo, que morre crucificado, em meio a ladrões, assassinos, um Cristo lavador de pés, um servo sofredor. E para os gregos, a cruz era uma loucura, porque a noção deles de Messias, deles de Messias, dos gregos, era um grande filósofo, que apareceria o maior dos filósofos, maior do que Platão, e esse filósofo, com sua sabedoria, sua inteligência, sua inteligência, a sua perspicácia, a sua capacidade de convencer as pessoas, e liderar, ele levaria o mundo a uma ordem, uma harmonia, pela sua liderança. E vem então o Messias, o Cristo, crucificado. E os seus discípulos, eram pescadores, pobres, crucificado, e um Messias, que não soube, não teve perspicácia, de livrar-se do seu traidor, dos seus opositores, um Messias que andava em meio a cegos, aleijados, que não soube se livrar da sua morte violenta, numa cruz, isso é loucura, estupidez, não faz sentido, e os seus discípulos ainda dizem, que ele ressuscitou, isso é maior loucura ainda, porque como pode ressuscitar alguém, e os gregos não conseguiam ver, nada que fosse sobrenatural, loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas a cruz, também é loucura, porque ela é o símbolo, da morte, a cruz, estampa a morte, ela é um lugar de morte, mas a cruz, também é uma loucura, porque ela é o sinal de uma condenação, de uma pena imposta, e é a maior loucura ainda, porque além de ser morte, além de ser uma pena imposta, ela é um assassinato, porque ela é a morte de um homem, causada por um outro homem, ela é a morte, causada por outro homem, é um assassinato, e ainda se descobriu depois, que quem morreu nessa cruz, pagando uma pena, em meio a bandidos, foi um inocente, alguém que não tinha culpa nenhuma, isso é loucura, e essa cruz é loucura, porque nela morreu, o Messias, o filho do Deus vivo, e conceber a morte de Deus, é loucura, Deus morreu, se deixou morrer, mas a cruz é uma loucura, porque além dela ser o sinal da morte, além dela ser uma pena imposta, um assassinato, além de Deus ter sido crucificado, Deus encarnado, ela é uma escolha voluntária, do próprio Cristo, o próprio Cristo, escolheu, e se permitiu, ser crucificado, ela é uma escolha voluntária, isso é loucura, escolher a morte, e a morte com sofrimento, com dores, é loucura, não faz sentido, é estupidez, e ela é loucura, porque além de ser uma morte voluntária, é uma morte recomendada, porque o Messias ainda disse, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz dia a dia, e siga-me, morra também, na cruz, isso é uma loucura, não faz sentido, e ela é loucura também, porque, é uma morte, com promessa de vida, você quer viver, você quer vida eterna, você quer ter vida em abundância, você quer descobrir os segredos de Deus, morra, está lá, nessa cruz, nessa morte, se você quer viver, identifique-se com a morte, morra, não faz sentido, faz sentido, não faz sentido, é loucura, e é completa loucura, porque essa cruz, de terror, de dor, de morte, é sinal do amor, do pai, amor por nós pecadores, e ele coloca, e envia o seu filho, e o seu filho vem, o Cristo vem, e voluntariamente, é colocado na cruz, por amor a nós, você mereceu, essa cruz, essa morte, é loucura, mas a palavra da cruz, não é só loucura, no momento da crucificação, a cruz, é loucura, porque ela é uma ação, que move, e resplandece, e ecoa, em toda a vida de Cristo, a vida do Messias, é uma loucura completa, é um escândalo completo, a vida do Cristo, não faz sentido nenhum, e não fez sentido nenhum, para aqueles que estavam, convivendo com ele, e vendo todas as coisas, que aconteceram, não fazia sentido, não fez sentido, não faz sentido, a começar do seu nascimento, Deus decide, vir a terra, decide se esvaziar, de toda a sua glória, o Deus criador, de todo o universo, decide esvaziar-se, de toda a sua glória, e humilhar-se, num corpo, de carne, e ele vem, e nasce, de uma mulher, uma jovem, quase adolescente, e é concebido, numa virgem, vocês acham, que as pessoas, olharam para isso, e Maria, quando caminhava, na cultura, de dois mil anos atrás, sem estar casada, grávida, as pessoas olhavam, olha Maria, mãe do Cristo, ou você, acha que Maria, quando caminhava, as pessoas olhavam para ela, lá vai, isso é loucura, só entendeu isso, a quem o Espírito, revelou o próprio, pai, Jesus, José, pai, enquanto homem aqui, precisou, do anjo, vir e revelar a ele, o que havia acontecido, que havia uma concepção, do Espírito Santo, porque ele mesmo, afastou-se, loucura, não bastasse isso, Deus ainda escolhe, nascer, como homem, numa família pobre, humilde, sem condição nenhuma, sem nenhuma influência, na sociedade, e não bastasse isso, ele resolve, nascer num lugar, em meio a sujeira, e mau cheiro, de animais, ou você acha, que a manjedoura, é aquela coisa singela, que nós vemos, nas noites de Natal, era um lugar de animais, com animais suados, e foi enrolado em panos, porque não havia, para ele, roupas, mas o seu nascimento, foi proclamado, por anjos, e merídeos de anjos, proclamado para quem? Para pastores, de ovelhas, no campo, simples pastores, sem nenhuma influência, e que, eram da classe social, das mais baixas, dentro, dentro do povo de Israel, sem nenhuma influência, sem nenhum status, mas foi revelado, também, aos magos, de outro povo, que não o povo, para o qual, ele mesmo veio, foi revelado, aos magos, que também, não tinham influência, nem reconhecimento, no meio, do povo judeu, e esse Deus, e Deus, veio, como homem, e decide, vir, como uma criança, como um bebê, que necessita, de cuidados, Deus, necessita, de cuidados, uma criança, necessita, de cuidados, uma criança, precisa ser alimentada, e Deus, precisou, de uma mãe, que o alimentasse, que o banhasse, e Cristo, certamente, caiu, tomou tombos, ralou os joelhos, precisou, ser cuidado, protegido, enfrentou dores, maldades, fraquezas, como toda criança, Deus, não faz sentido, faz sentido isso, para você, não faz sentido, Deus conceber isso, você entende, o que é, essa humilhação, que Deus, se permitiu, sofrer, Deus, colocou-se, na mão, de uma jovem, e não bastasse isso, Deus, precisou, fugir, para o Egito, no colo, de sua mãe, de seu pai, porque, corria o risco, de ser assassinado, e o som, da sua fuga, era o grito, e o pranto, de crianças, de dois anos, para baixo, sendo mortas, e suas mães, gritando, desesperadas, pelos seus filhos, esse era, o cântico, da fuga, de Jesus, e ele, precisou, ser socorrido, por sua mãe, e seu pai, que risco, Deus, correu, não? Que loucura, mas, Jesus, cresce, não, permaneceu, uma criança, se tornou-se, um homem, e o seu mensageiro, quem é? Aquele, que, anunciava, e preparava, o caminho do Senhor, quem era? Um lunático, morador do deserto, vestido de pele, de camelo, comendo, gafanhotos, e mel silvestre, gritando, lá no meio do deserto, diziam, os seus, conterrâneos, os seus aposentos, que como um caniço, e o próprio Cristo fala isso, gritando, arrependam-se, esse era o seu mensageiro, arrependam-se, e esse mesmo lunático, mergulha as pessoas, no rio, como um sinal, de arrependimento, então, Jesus, o Cristo, Deus encarnado, sem pecado, vem e submete-se, ao seu mensageiro, e servo, e é batizado, por ele, que sentido, tem isso? e ele sabendo, vai ao deserto, para ser tentado, o texto diz isso, ele foi ao deserto, para ser tentado, e ficou lá, 40 dias, sendo tentado, faz sentido, você ir, para um lugar, ser tentado, ser provado, para Jesus fez, e ele foi ao deserto, ser tentado, e foi tentado, em todas as coisas, sem pecado, e sai de lá, e começa a pregar, assim como o seu mensageiro, arrependam-se, e crede no evangelho, mais um lunático, falando de arrependimento, de boa notícia, e quem são seus discípulos? E ele começa a caminhar, e chamar, e escolher, aqueles que deveriam estar com ele, e muitos começam a se juntar, e quem são esses? Pessoas, influentes? não, pescadores, coletores de impostos, prostitutas, sudos, cegos, mancos, esses, eram os que caminhavam com ele, marginalizados, todo tipo de pecadores, eram esses, eram esses, os que caminhavam com Cristo, gente, isso é um absurdo, quais são as pessoas, que você escolheria, você, na sua santidade, na sua boa conduta, na sua reputação, você andaria com pessoas assim? Então, Cristo contraria, todo o ensino, e a tradição, que era o pilar, do seu povo, e elogia, os líderes religiosos, com palavras do tipo, raça de víboras, hipócritas, guias cegos, elogios, doces, e o zelo, pela casa do Senhor, faz com que ele entre no templo, aos chutes, virando mesas, cadeiras, jogando os mercadores, da fé para fora, os mesmos mercadores, que hoje são ovacionados, mercadores da fé, esses os senhores, chutou do templo, porque negociavam, a fé, do povo, não bastasse isso, um carpinteiro, cura no sábado, contra todos os ensinos, contra todas as tradições, erradamente ensinadas, diga-se de passagem, mas tradições fortes, e enraigadas no povo, e ele cura no sábado, e ele toca mortos, e um profeta, não podia tocar em mortos, ele toca mortos, e mais do que isso, ele toca em leprosos, e ele não podia tocar em leprosos, porque era profeta, se contaminaria, e não só toca em leprosos, como toca em prostitutas, e se deixa tocar por prostitutas, também não poderia fazer isso, e toca doentes, e cura pessoas, aliás, esse pescador, ainda tem a audácia, de dizer, eu sou, eu sou Deus, eu e o Pai, somos um, quem vê a mim, vê o Pai, esse homem, nascido, em meio a animais, com discípulos, tão nobres, que contraria a religião, tem a audácia, de dizer, eu e o Pai, somos um, e ele não só, se deixa tocar, e caminha com, toda espécie de pecadores, como ele senta-se, e a mesa com eles, e ele se diverte com eles, a ponto de ser chamado, de comilão, e beberrão, esse era Cristo, e ainda diz, que foi justamente, para eles, que ele veio, não foi, para os, judaizantes, não foi, para os nobres, não foi, para os religiosos, não foi, para os santarrões, foi, para os pecadores, para chamar pecadores, ao arrependimento, para isso, vim, a prioridade, da minha vinda, são vocês, adultos, prostitutas, ladrões, roubadores, não, não faz sentido, e esse Deus, aquele, que encarnou, que é o Cristo, aquele mesmo, onde todas as coisas, convergem para ele, aquele, para o qual, tudo que foi feito, se fez, aquele, que dele, por ele, para ele, foram feitos, todas as coisas, aquele, que sem ele, nada do que foi feito, se faria, aquele, que sempre foi, é e será, que estava no princípio, Deus Todo-Poderoso, recebe seus discípulos, com uma toalha, e uma bacia, e lava pés, empoerados, sujos, o serviço, do escravo, mais humilde, e despreparado, ele, ele faz isso, e ele, diz algumas coisas, assim, eu dei o exemplo, eu não vim, para ser servido, eu vim, para servir, e vos dei o exemplo, e ele diz, quer ser o primeiro, seja o último, quer ser o maior, seja a servo de todos, nos seus ensinos, e na sua doutrina, há coisas, muito simples, muito simples, de nós entendermos, e praticarmos, ame os vossos inimigos, ame os vossos inimigos, se te baterem a face, ofereça a outra, bem dizei, os que te, mal dizem, orai, pelos que vos caluniam, se te tirarem a capa, ofereça uma túnica, dê a todo o que pede, quer ser perfeito, vá à venda, tudo que tenha, dê aos pobres, não aos pastores, os pobres, vem, siga-me, se você se irar contra o seu irmão, você é digno de julgamento, e se você chamá-lo de tolo, está sujeito ao inferno de fogo, está lá, em Mateus 5,22, sujeito ao inferno de fogo, e ele disse também o seguinte, se você olhar por uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela, se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora, se tua mão te faz pecar, corta e joga fora, porque melhor entrar, caolho e maneta, no reino, do que o teu corpo todo, padecer no inferno, isso é uma loucura, e ele diz, dê esmolas, cuide dos oprimidos, das viúvas, das crianças, dos marginalizados, excruídos, e ele diz que o divórcio, sem ser motivado pelo adultério, é fruto da dureza do coração do homem,